Na nova velha Rússia, os híbridos. E no velho novo Oriente Médio, os turbinados. Na crise econômica, sem aditivo. No cinema, The Help, movido a lágrimas. Aqui é a conexão Flex, com Diogo Mainardi, Caio Blinda, Ricardo Morim, Pedro Andrade e o gás do nosso convidado, economista e professor Thomas Trebá. Voltamos em Venerado. As transições são difíceis e sem sucesso garantido. Quem imaginou que a China ficaria tão próspera em tão pouco tempo? Que as transições democráticas na América do Sul e na Europa Oriental seriam tão bem sucedidas? Mas Angélica, como vai a mãe de todas as transições? Rússia emergente. 20 anos depois da dissolução da União Soviética, o país emergiu do caos por Gorbachev, mas abafou a esperança de uma revolução genuína. A Rússia aguenta o tranco da encrenca global com sua economia movida a gás e petróleo. Na política, há o comando energético de Putin, um pouco perdido com a turbinação do copiloto Medvedev. Na sua transição de ditadura para a ditabranda, a Rússia está híbrida. Ok, esclareça. A China é um país híbrido, ditadura política e economia capitalista. Qual a diferença da Rússia? A Rússia, inclusive, é híbrida geograficamente. Ela tem um pé nessa Ásia, que tem a China, e tem um pé na Europa. Ela tem que se acomodar. É uma Europa que é uma Europa democrática, uma Europa com a qual ela tem laços culturais. Houve esse longo intervalo tenebroso do comunismo. Então, ela não pode forçar a barra a ser uma ditadura escancarada, como era na época do comunismo pré-Gorbachov. De um lado, essa é a coisa do Putin. Ele quer manter o controle. Então, ele tem que ter uma aparência de democracia. Não pode ter mais aquela coisa assintosa, ditatorial. Mas deixando muito claro que o controle é do sistema. Nunca vai ser uma coisa como era antigamente. Acho que não vai ter um golpe militar comunista, uma coisa como era antigamente. Mas vai ser só essa coisa de Itabranda por muito tempo. Esse é o projeto deles. O Joe, qual a diferença entre o Putin e o Medvedev? A diferença, Lucas, é que um manda e o outro obedece. O Gorbachev tentou recentemente caracterizar o Medvedev como modernizador. Mas eles fazem parte do mesmo time. Um é Batman, outro é Robin. Tem uma diferença muito clara entre eles. Eles foram pescar recentemente para decidir quem seria o candidato à presidência em 2012. Nessa história, a gente sabe quem é o peixe e quem está com o anzol na mão. O Putin manda. Ricardo, comparado com os outros grandes emergentes, onde fica a Rússia? Na maior parte dos casos, no fim da fila. No lado econômico, se for comparar com os outros três BRICS, definitivamente a Rússia é o último do grupo, por uma razão demográfica, que talvez seja o mais importante fator de crescimento de médio e longo prazo. A última década é um bom exemplo. Se a gente for descontar o efeito do decrescimento de população, Japão e Itália, que foram dois dos países com o pior desempenho econômico do mundo, cresceram mais que os Estados Unidos. Ou seja, o que os condenou a esse desempenho ruim foi uma demografia desfavorável, a da Rússia disparada ao pior. No lado político, a Rússia fica encostada na China com o final da fila. Não é uma ditadura de fato, mas... Ou, perdão, não é... Ela é praticamente uma ditadura de fato, então não é muito melhor. A única coisa que a Rússia lidera é em corrupção. Nesse lugar, ela é o primeiro dos quatro. O Caio, dá um pouco de história. A dissolução da União Soviética, diz o Putin, foi a pior catástrofe geopolítica do século XX. Isso foi há 20 anos, certo? O Putin tem razão? Claro que não. Ele está no poder? Que catástrofe! Que tragédia para ele! A turma dele da KGB, esse aparato de segurança, tomou poder e manteve na economia os oligarcas que trabalham para eles. Então, para eles foi ótimo. Em termos históricos, não foi uma catástrofe número um. Em termos de queda do império, foi uma das coisas mais suaves que já aconteceu. O fim do império soviético em si foi pacífico e até que organizado. Para a humanidade, foi um bem acabar esse tipo de regime. Do outro lado, o nosso lado, acho que está do nosso lado, o nosso democrático, do capitalismo liberal, criou um problema. Com o fim daquele inimigo frontal, criou um triunfalismo desse lado, que foi um pouco perigoso, inclusive em excessos de confiança na economia, um certo fundamentalismo de mercado, que a gente está pagando um pouco, desde as crises que a gente sentiu nos últimos anos. Mas fora isso, não foi nenhum desastre, foi bom para todo mundo. Agora, muita gente não se lembra de como é que foi. Qual foi o papel de Gorbachev e do Yeltsin? Quem estava contra eles? Como é que foi o golpe, a tentativa? O golpe foi uma linha dura comunista contra o Gorbachev, que era um visionário, um pouco impotente. Ele teve a visão que tinha que abrir o sistema. Não era tão corajoso pessoalmente, inclusive, como o Yeltsin, que era o chamado bebou meio louco, meio bufão, mas teve um momento de muita coragem em 19 de agosto, quando ele subiu no tanque, e conteve aquele golpe. O Yeltsin realmente abriu muito mais a Rússia em termos políticos. Foi um momento realmente de abertura de liberdade política na Rússia, no momento do governo dele pré-Putin. Mas o resultado foi caos, muita corrupção, que não acabou evidentemente, e isso abriu caminho para a entrada no poder de alguém como o Putin, que foi, ironicamente, escolhido pelo próprio Yeltsin. Diogo, vamos para outras transições. Na semana passada, você acertou. Coisa rara. E com três dias de antecedência, você disse que os rebeldes tomariam trípoli na segunda-feira. De novo, estamos gravando na sexta, e o homem lá está sumido. Qual é a sua previsão para o Kadhafi? Vai ser preso vivo, fugir ou morrer lutando, como garante o Caio. O rato fugiu pelo esgoto de Trípoli. Eu estou meio intoxicado pela retórica rebelde. Vai ser preso, caçado e processado. Felizmente, a última semana foi um grande prazer, porque esclareceu um monte de dúvidas que nós tínhamos. Em primeiro lugar, esse modelo de intervenção funciona. Não houve, a OTAN não teve uma baixa e conseguiu, em seis meses de guerra, e conseguiu derrubar um regime sanguinário terrível. Em segundo lugar, a gente descobriu que, de fato, não era uma guerra civil. Era uma guerra dos líbios contra um ditador terrível que se servia de esquadrões de mercenários vindos do Chad, Mali, Míger. Não existe esse negócio de guerra civil na Líbia. Em terceiro lugar, a gente viu que tem que apostar todas as fichas nesse Conselho Nacional Transitório, porque eles se comportaram de maneira muito equilibrada, muito inteligente, sem revanchismo. Sobretudo, a duplinha JJ, Gibril, Jalil, presidente e primeiro-ministro desse governo transitório, eles são as pessoas em quem a gente tem que apostar neste momento. Eu estou animado com o seu otimismo, porque às vezes é mais fácil você derrubar um governo do que você governar. Agora, me diz, como é que você pronuncia o nome do Gaddafi? Gaddafi, eu pronuncio como os líbios. Gaddafi, o rato de Trípolis. De quantas maneiras, você sabe, isso é um quiz, se escreve o nome dele, você tem ideia? Ah, com o nosso alfabeto ou com o alfabeto deles? Com o alfabeto árabe? Não, com o nosso alfabeto, você incluiu o árabe. Por quê? Com o árabe você sabe, Diogo? Eu não tenho a menor ideia, eu estou tentando ganhar um tempo aqui. Não tenho a menor ideia, 57. Metade. Metade, exatamente a metade. O Caio, de tudo que eles encontraram lá no porão do rato, o que é mais interessante, mais revelador? Porque aquela cafonice é de todo ditador e a cafona é feita dele, aquele dourado todo. Arame, os ternos armanes, as bolsas do impão. Torneira de ouro, olha, claro, tem essa parte, qualquer ditador como o Kadhafi tem uma coisa trágica e uma coisa cômica. O trágico está se revelando que houve muita execução agora de prisioneiros e a corrupção deslavada dele e dos filhos. Acho que tem as três coisas que são saborosas, né? Uma, eu acho que ele tem uma tara pela Condolissa Rice. Até que eu acho que é um bom gosto, é uma mulher interessante. Ele tem um álbum com as fotografias da Condolissa. Achar o motorhome dele, que parece uma farmácia, uma filial da CVS, cheio de remédio, de droga. Tudo aquilo que ele falava que os rebeldes tomavam é mentira. Está tudo lá no motorhome do Kadhafi. Então, essas histórias são muito sintomáticas quando cai uma ditadura comum. Mas tem uma terceira que é melhor, tem uma outra que é melhor. Não, a tua, eu deixei para você. Não, a da filha. A da filha, claro, que é uma das grandes farsas do Kadhafi, que ele disse que a filha adotiva dele, a Ana, teria morrido no bombardeio americano em 86. E as informações são que ela é médica num hospital em Trípoli e pelas informações, quando os rebeldes chegavam para serem tratados no hospital, ela falava, não cuide desses ratos, deixe esses ratos morrerem. Então, essa família é catástrofe. Isso, morreram sem. Nessa brincadeira morreram sem. Claro. Claro, claro. Olha aqui, qual é a minha? Hã? E qual era a minha? Ah, qualquer uma dessas é boa para você. Você diz que é boa, né? Eu não sei o que... Ô, Ricardo... Não, a tua era do... Você tinha uma outra também? Oh... Dos túneis, dos túneis. Ah, não, não. Isso é o que eu disse, porque eu acho que Trípoli é oca, é igual o Vietnã. Deve ser uma cidade cheia de túnel e deve ter um túnel para o mar. Qual o cenário, Ricardo, para a transição na Líbia? Vai ser ala Iraque, ala Egito, ala Tunísia? Nada se define a curto prazo? Ou a Líbia pode ser diferente? Se o Diogo tiver razão no comentário que ele fez, que não havia uma guerra civil no caso da Líbia, e que na realidade não existe oposição, só existe uma direção. A oposição era o próprio Gaddafi, a gente vai ter algo muito tranquilo. Eu desconfio que não vai ser assim, não. Aliás, mesmo no caso da Tunísia e do Egito, eu acho que é cedo demais para a gente falar que essa transição já aconteceu de forma suave e que a gente não vai ter algo, pelo menos, mais próximo do que foi o caso do Iraque. Eu não acho que a gente vai ter nada tão grave quanto o Iraque em nenhum dos casos. Mas, ainda assim, eu temo que não vai ser tão suave depois de 25 anos você segurando uma panela com uma pressão crescente. Na hora que você tira a panela, as coisas vão para todo lado. Eu acho improvável que seja tranquilo. Ah, você sabe que há previsões muito sombrias sobre a Líbia, porque a Líbia é um país com uma divisão histórica milenar e que isso nunca foi bem resolvido. É, agora, se a transição... Lucas, só um comentário. Se a transição correr de forma suave, vai ser muito positivo, entre outras coisas, porque a Líbia é o país da África que mais tem petróleo e o nível de produção era abaixo simplesmente em função do regime do Gaddafi. Só uma coisa, é bem rápida, só para esclarecer... Eu não disse que eles estão unidos, eles estavam unidos contra o Gaddafi. Agora eles têm que... Ah, bom. Eu disse que tem que apoiar as pessoas certas, sabe? O mais difícil vem aí agora. Agora, essas transições, Caio, podem ajudar ou complicar a possibilidade de paz não só entre Israel e os palestinos, mas entre Israel e os árabes? Facílima a resposta. Facílima. Curta, fácil e curta, né? Depende como vai ser essa transição no mundo árabe. Se for uma transição positiva rumo a sociedades tolerantes, democráticas, o caminho está aberto para um processo de reconciliação entre Israel e o mundo árabe. Se não for, vai ser complicado. E me preocupa muito coisas como a Síria, hoje em dia, por exemplo, querer desviar as atenções, tentando jogar o Hamas e o Hezbollah contra Israel, criar uma espiral de violência e de guerras na fronteira de Israel, inclusive para desviar as atenções das rebeliões internas nesse país. Inclusive, não, exatamente para isso. Essa vitória... Diogo, essa vitória é dos rebeldes, é uma vitória europeia, americana ou árabe? É de todo mundo. Espero que essas empresas europeias e americanas ganhem muito dinheiro na Líbia. Existe um certo pudor de dizer isso, mas é bom para a Líbia. A Líbia precisa gerar dinheiro, precisa de empresas que investam no país, precisa de empresas que paguem royalties, que deem emprego aos líbios. Não há nada de errado em ter empresas europeias e americanas ganhando dinheiro no país. Pelo contrário, se elas não estiverem ganhando, é sinal de que a situação piorou muito e de que essa fragmentação do governo produziu um efeito nefasto para a economia do país. Mas eu acho que não vai ser assim. Não vai ser assim. Bom, Ricardo, os rebeldes disseram que iam se lembrar e agradecer os países que ajudaram e aqueles que ficaram em cima do muro, como é o caso do Brasil, na hora de oferecer contratos. Isso tira o sono da dona Dilma? É rápido porque o programa chegou lá. Não sei se tira o sono, mas alguma importância tem. O Brasil, de fato, ficou bastante em cima do muro. Agora, outros países que também ficaram em cima do muro já resolveram se aproximar rapidamente. O caso mais marcante foi o da Turquia, que inicialmente teve uma postura igualzinha do Brasil, mas foi o primeiro caso de você ter alguém de governo num escalão alto, que foi um ministro turco, que foi a Líbia já, exatamente para estreitar essas relações. Quer dizer, talvez seja o mesmo caminho que o governo da Dilma deva tomar.